E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje eu vim trazer a resenha de uma daquelas palhetas que eu tenho prometido pra vocês, né? Que eu vou trazer a resenha, porque tem várias guardadas aqui ainda pra testar aqui no canal com vocês. Então hoje a escolhida é essa daqui, que é a Melon da Beauty Glazed, que ela já é uma palheta meio que antiguinha, né? Digamos assim. Mas ela é assim, ó. Bem colorida com a cara do verão. Tem bastante cor bonita aqui, né? Então vamos ver o que eu consigo fazer com esta palhetinha. Então se você já gosta desse tipo de vídeo testando palhetas de lá da China, já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal. Não esquece de ativar o sininho pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui você vir aqui me ver. E já deixa o seu like também pra eu saber e trazer as outras palhetas, né? Porque tem um monte, como eu falei, de palheta daqui da China, palheta nacional, palheta importada, color pop. Tem muita coisa aqui pra eu testar com vocês, tá, gente? Então deixa o like aí embaixo pra eu saber que vocês gostam desse estilo de vídeo. Bom, então simbora lá começar, né? Sem lenga-lenga. Eu já vou começar mostrando pra vocês o swatch das cores. Mas primeiro eu vou ligar o meu ventilador, tá, gente? No outro vídeo eu perguntei pra vocês se o ventilador... Quer dizer, eu gravei a parte perguntando se o vento do ventilador estava atrapalhando na gravação, mas como cortou a introdução inteira do vídeo, né? Vocês não puderam ver. Então me conta aqui embaixo nos comentários se o barulho do ventilador está atrapalhando, tá? Porque eu tô com o ar-condicionado ligado, mas ele não tá dando vazão, porque tá muito calor aqui no Rio. Então é isso, ó. Então simbora lá começar, né? Deixa eu mostrar mais de pertinho aqui a palheta pra vocês, ó. Esta daqui é a Melon. Que eles lançaram essa coleção aqui com várias frutas, se eu não me engano, né? Vários tipos, assim, de coisas de comida. E essa daqui é a versão Melon, que é bem coloridona, né? Tem cores cintilantes, tem cores opacas. Deixa eu começar pela fileira daqui de cima. A Beauty Glazed é conhecida por ser uma palheta super pigmentada, né, gente? Esfuma também maravilhosamente bem, ó. As três primeiras cores da primeira fileira. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou colocar pra vocês. Acho que eu vou colocar aqui na mão mesmo. As opacas, elas esfarelam bastante, tá? Mas é porque elas são muito macias, ó. Não sei se aí vai dar pra ver. Eu vou virar aqui um pouquinho. Mas tá vendo a amarelinha aqui? Acabou caindo. Mas elas são um pouquinho esfarelentas, tá? O que pra mim não quer dizer nada, não é muito problema. Então essas aqui são as três primeiras cores. Vamos para a fileira do meio, que tem esse rosinho aqui lindo. Esse outro laranjinha. E esse rosa pink. Gente, esse rosa pink aqui está um escândalo. Olha. Gente, eu acabei passando o rosa aqui por cima do laranja, mas acho que tá dando pra ter uma noçãozinha, ó. As três cores aqui da fileira do meio. O rosa cintilante. A laranjinha aqui é bem clarinha. E esse pink aqui que está maravilhoso. Tá gritando meu nome, inclusive. E deve ser uma cor que mancha a pálpebra, tá? Mesmo passando corretivo, mesmo passando primer, ela acaba manchando um pouquinho a pálpebra. Mas pra mim não tem problema não, tá? E vamos para as últimas cores de baixo. Que é mais um laranja. Mais um rosa. E esse dourado. São essas cores aqui. Então aqui foi o último laranja, né? E aqui o rosa e o dourado. Gente, essa paleta está lendíssima, ó. Super verão essas cores aqui. Então deixa eu já limpar minha mão aqui pra não fazer lambança e simbora testar essa paleta nos olhos. Pelo menos limpando aqui minha mão com o lenço umedecido, ó. Não ficou nenhuma cor manchada, tá? Vamos ver nos olhos, né? Porque às vezes nos olhos mancha um pouquinho porque a pele é um pouquinho mais sensível. Bom, vou começar como eu começo sempre que é aplicando corretivo na minha pálpebra. Eu vou usar esse daqui da Pink Flash, que ele ficou muito claro pra minha pele. Então eu uso ele como base para sombras. Pronto, apliquei aqui o corretivo. Agora eu já vou começar com um pincelzinho de espumar. Vou usar esse daqui mesmo, ó. O B134 da Macrylan. Ele é bem gordinho, ó. Eu gosto bastante dele. Vou começar com esse laranjinha aqui, ó. Que eu já vi que ele é bem clarinho. Então eu acho que ele vai ficar legal pra fazer o côncavo. Vamos começar aos pouquinhos, né? Porque como eu apliquei aqui o corretivo também, pode ser que pigmente demais. Mas eu acho que ele vai ser um bom tom pra gente começar. Porque ela é bem clarinha, ó. Pra variar eu não tenho a mínima ideia, né, gente, da maquiagem que eu vou fazer. Mas, enfim, espero que dê pra testar bastante cores aqui e que fique bonita também, né? Não adianta nada testar um monte de cor e a maquiagem fica feia. Pronto, eu apliquei aqui esse laranjinha. Agora eu vou vir com o mesmo pincel. Vou dar só uma limpadinha nele aqui na minha toalhinha. E vou vir com o amarelo. Que é esse daqui. Ele é bem pigmentado. Então eu vou pegar bem pouquinho dele, ó. Dar umas batidinhas. E vou esfumar esse laranjinha aqui em cima. Nossa, é bem pigmentada mesmo. Não sei se aí tá parecendo tanto pra vocês, mas ela é bem pigmentada. Roubou até um pouco a alegria do laranja, ó. Parece que ficou mais amarelo do que outra coisa, né? Mas eu vou reforçar o laranja, tá? Só uma pegadinha aqui na paleta eu já consegui o efeito que eu queria. Agora eu vou voltar com esse mesmo... Não, eu não vou voltar com esse mesmo laranja não. Porque a gente já viu a pigmentação dele, né? Eu vou usar esse daqui de baixo agora. Pra testar ele também. Também com o mesmo pincel, tá gente? Vamos economizar pincéis. Ó, bem pigmentada também. E vou usar ela pra reforçar esse laranja aqui. Já deu uma bela intensificada, né? As cores são meio assim que neon, sabe? São bem fortes, bem pigmentadas também. Bem chamativas, então... Isso aqui é uma maquiagem colorida, assim, com esses tons. Você vai gostar dessa paleta. Já consegui fazer o efeito que eu queria. Gente, eu queria muito usar esse rosa pink aqui. Deixa eu pegar um pincel. Vou pegar esse pincel aqui que parece que ele tá sujinho, mas ele tá meio manchadinho. Mas eu vou virar assim ao contrário, ó. Pra vocês verem a cor. Vou pegar esse rosa pink aqui. Peguei um pouquinho dela. Dou umas batidinhas. E vou aplicar aqui na pauta. Mais puxando aqui pro finalzinho. E vou subindo aqui um pouquinho com ela também pro côncavo. Pra eu dar uma misturada com laranja. Ah, não falei, né? Esse pincelzinho aqui é de um kit que eu comprei da Maand, tá? Eu comprei... Não lembro agora se foi na Shopee. Acho que foi na Shopee. Gente, essa maquiagem tá... Maquiagem carnaval, né? Carnaval, pelo menos aqui no Rio, vai ser só em abril, se eu não me engano. Mas eu tô a cara do carnaval essa maquiagem. Tá, agora eu vou começar com essas cores cintilantes. Eu acho que eu vou começar por esse rosa. Apesar do que as sombras cintilantes sempre são melhores se aplicar com os dedos, né, gente? Mas eu vou aplicar com o pincel. Ó, vou começar com esse pincelzinho assim, que ele é meio que língua de gato. Bem pequitinho. Esse aqui é... Não sei, ó. Eu comprei, acho que, um kit desse daqui da China. Esse rosinha aqui não tem marca. Então eu vou começar com essa sombra aqui, rosa, ó. Porque daí eu vou começar com ela bem aqui no centro da pálpebra pra encontrar com esse rosa opaco que eu apliquei aqui, ó. Aplica só o tequinho dela. Pra ver se a gente consegue testar todas as cores aqui, pelo menos as cintilantes, ó. Vou trazendo ela um pouquinho aqui pra cima do rosa. Não tá aparecendo tanto com o pincel como eu esperava, né? Então eu vou pegar com o dedo mesmo. E agora sim. Daí agora eu vou vir com outra. Bom, tem uma aqui que eu acho que não vai combinar tanto, que é essa daqui, ó. Que ela é um dourado, mas é um dourado meio que puxado pra um verde. Eu não sei. Não sei se vai combinar tanto. Mas eu vou pegar essa dourada aqui, que é um dourado bem mais quente. E agora sim eu vou precisar do pincel porque eu preciso aplicar aqui no cantinho interno do olho, né? Então, eu acho que eu vou pegar esse pincel aqui, ó, de espuminha assim. Que eu acho que ele vai ser melhor pra pegar essa sombra cintilante. Então eu aplico aqui nesse início do olho, gente. É um dourado, mas é um dourado meio alaranjado, sabe? Meio cobre, não sei. Ah, eu posso aplicar essa daqui mais aqui no cantinho interno do olho. Só pra poder conseguir usar. Então eu vou aplicar só ela aqui no... Seguindo aqui o formato do olho mesmo. Vou trazer um pouquinho pra cima do rosa. Puxar um pouquinho aqui pra cima também. Esse pincel de espuminha, ele é bom porque ele meio que imita assim o dedo, sabe? Então ela já pigmenta bastante a sombra. Quer dizer, ele pigmenta bastante a sombra, ó. Vou pegar um pincelzinho assim, tipo... Pincel lápis. Tomara que funcione. Esse daqui é de um kit de mármore, assim, ó. Que eu também comprei da China. E vou pegar esse daqui. É um tonzinho assim meio que esverdeado, né? Que eu falei. Tomara que ele fique bem aqui. Ah, ficou bonitinho. E vou trazendo também um pouquinho aqui pra cima desse... Dourado, meio laranja. Ele não é dourado não, gente. Acho que é mais um... Laranja cintilante mesmo. Ó, que aí já fez um pontinho de luz. Eu, particularmente, não usaria essa maquiagem, tá, gente? Porque eu acho que é muito colorida e é muito fora da minha zona de conforto. Minha zona de conforto é mais os neutros, né? Coisa e tal. Mas, assim, se fosse pra um evento, alguma coisa assim, um carnaval, acho que até usaria. Mas pra uma festa, assim, no dia a dia... Eu não usaria, não. Eu acho, assim, bonita, né? Porque é uma maquiagem bem colorida. Mas, não é a minha vibe, ó. Tá, e agora, deixa eu ver. A única cor aqui que eu ainda não usei foram, né? Esses dois aqui, ó. Esse rosa e esse meio avermelhado. Então, o que que eu vou fazer? Eu quero usar todas as cores. Eu vou pegar, primeiro, esse laranja aqui. Que é um laranja meio avermelhado. E vou vir aplicando aqui embaixo do olho, no canto externo, até a metade. E daí, com o mesmo pincel, dou uma limpezinha nele aqui e venho com o rosinha. E aplico aqui no restante que sobrou do olho. Não vai nem diferenciar muito as cores, né? Porque elas são bem parecidas, pelo menos aqui. Na parte de baixo dos olhos estão ficando bem parecidas. Ficou assim. Agora... Bom, usei todas as cores, né, gente? Consegui usar todas as cores. Agora eu vou aqui aplicar máscara de cílios. E... Não vou aplicar cílio postiço não, tá, gente? Tá muito calor. Como não é um tutorial de maquiagem, é só testando a paletinha mesmo. Vou aplicar só máscara de cílios. E já volto pra dar as considerações finais sobre a paletinha da Beauty Glazes. Mas eu acho que vocês já devem imaginar o que que eu achei dela, né? Mas peraí que eu já volto. Prontinho, amores. Apliquei aqui a máscara de cílios. Agora deixa eu mostrar pra vocês bem de pertinho. Com os detalhes. Pra vocês verem todas as cores, olha. Eu achei até que ficou uma maquiagem bonita. Mas como eu falei, né, não é a minha vibe. Essas cores, assim, muito fortes, muito coloridas. Então, a maquiagem ficou assim. O que foi lá nessa paleta, gente? Beauty Glazed, eu já falei inúmeras vezes aqui. Eles nunca me notaram, mas eu sempre falo de graça pra eles. Que essas paletinhas da marca são maravilhosas. Eu acho que até hoje... Eu posso até estar enganada, gente. Mas eu acho que eu nunca falei mal de paleta da Beauty Glazed aqui nesse canal. Tá tirando aquela polêmica deles que teve aí, né? Acho que no ano passado, se eu não me engano, no ano retrasado. Sobre ter materiais não tão legais, assim, nas paletas deles. Mas, pelo que a gente andou vendo aí, eram paletas falsificadas, né? Com o nome da Beauty Glazed. Então, com a marca mesmo em si, não tem problema nenhum. Então, eu gostei bastante dessa paleta também. Inclusive, dessa coleção deles, eu tenho mais outras duas pra testar. Dessa linha aqui, né? De alimentos, digamos assim. Então, eu tenho mais duas paletinhas dessa linha pra testar com vocês, tá? Que eu vou trazer em breve aqui no canal. Bom, então é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Foi, acho que, mais rapidinho, né? Talvez quando eu for editar, não tenha ficado tão curtinho assim. Mas eu acho que ficou meio curtinho assim, bem objetivo, do jeito que vocês gostam. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, tá? Pra me ajudar na divulgação desse vídeo e aqui no canal também. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui, você vir aqui me ver. E eu vou deixar aqui na tela o meu perfil do Instagram, pra você ir lá dar uma olhadinha no meu feed e me acompanhar nos stories em tempo real. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Fiquem com Deus e até a próxima.